Aposto que não sou só eu que falo que o Tiberius é um campeão muito forte, né? Pô, é negável dizer que ele é um dos melhores campeões da classe de dano, se não o melhor campeão da classe de dano. Na boa, galera, o cara pode disseminar qualquer um com apenas 3 ataques, cara. É duas chakras e uma espada explosiva, é isso aí, cara. Quem nunca ficou todo borrado quando o Tiberius veio com Q ativo pra cima de você? Eu mesmo já fiquei todo borrado, é verdade, né? Então eu decidi pra vocês falarem pra mim o que pode ser balanceado no Tiberius, cara. Então eu perguntei no Paladins Brasil lá e pra vocês responderem pra mim o que pode ser balanceado no Tiberius. E a gente vai responder os comentários aqui, vamos estar analisando aí pra saber o que a gente pode fazer com esse campeão, cara. Que é muito forte mesmo, beleza? E sabe o que é mais forte ainda quando você deixa o seu like. Vamos lá, galerinha, na boa, ajuda demais o canal. Aproveita e se inscreve aqui, ativa o sininho, beleza? E é isso aí, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, mano, estamos aqui com o meu Facebook aberto e nós vamos estar respondendo os comentários da galera aqui. Não tem muitos comentários, mas tem uns comentários aí bacanas que eu vou estar trazendo aqui. Eu perguntei lá no Paladins Brasil como que o Tiberius ficaria balanceado, né? Pra gente ter uma noção aqui, eu também vou falar a minha opinião. É a opinião de todos aqui que eu me encontro. Então, se você quiser dar a sua opinião também, fique esperto no Paladins Brasil que eu vou estar comentando lá, fazendo umas perguntas e você participa do vídeo, beleza? Então, primeiro o cara comentou aqui, o Lucas, ele comentou, diminuir a força no quê? A gente tem que ser mais específico no diminuir a força do quê? O que é diminuir a força do quê? Diminuir o quê? Diminuir o... É... O disparo dele, né? Diminuir o... O tanto de disparo que ele atinge, diminuir a velocidade. O que tem que ser nerfado no quê? Na minha opinião, eu acho que o que tem que ser nerfado no quê é o dano. Quando ele ativa o quê? Igual o Shalim. Quando o Shalim ativa o quê, ele não dá mil de dano em cada flecha. Ele dá... Ele dava 800, agora ele dá 600 de dano. Então, eu acho que o Tibérius, ele causa 650 de dano. Quando ele ativa o quê, eu acho que deveria abaixar pra 500. 500 eu acho que tava bom. Ainda assim, ia ficar forte, mas não totalmente o AP, entendeu? Então, eu acho que nerfar pra 500 já ficaria um pouquinho melhor do Tibérius. Então, nós temos... O Leonardo aqui, ele comentou, diminuir o dano do quê? Estar ativo e melhorar o controle aéreo dele também diminuiu o dano do quê? Isso aqui é o primordial, o quê dele é muito forte mesmo. E melhorar o controle aéreo sim também, porque várias vezes já aconteceu comigo mesmo de eu dar um salto tigrão e eu cair pra fora do mapa, cara. Como se eu fosse um bosta, assim, sabe? Cair pra fora do mapa porque o controle aéreo do Tibérius é realmente muito ruim. O Vinicius comentou aqui, fall off na explosão da espada, nerf na cura que ele recebe no Q por deck e um DPS minimamente menor no Q dele. Não muito pra não virar uma skill inútil. É, então, o problema de diminuir o DPS e diminuir o dano é que a gente acaba fazendo com que a skill vire uma bosta mesmo. Realmente é o que fizeram com o Q do Shalim, né? Diminuir o dano por disparo, diminuir o DPS e diminuir o dano por disparo. Então, realmente, ficou ruim. O Shalim era bem melhor, mas é uma opinião minha. E o fall off na explosão da espada, sim. Isso aqui eu não sei porque que não existe o fall off. Mesmo que você acerte no pé do cara, a explosão da espada vai causar 850. Se você acertar, tipo, 10 metros longe e a explosão pegar no cara, vai causar 850 de dano. Isso aqui também, tipo, uma coisa que não deveria acontecer. E o nerf na cura que ele recebe no Q por deck, acho que isso aqui não vale a pena mexer, não. Porque isso aqui nem é tanta cura, assim. O efeito do cauterizar diminui bastante a cura dele. Então, isso aqui eu não vejo muita gente utilizar também, no Q por deck tem cards melhores pra colocar. Diminuir o dano da explosão da espada para parar de usar a lendária. Então, o problema é que quando você diminui o dano da explosão da espada para parar de usar a lendária, aí, tipo, o cara vira um campeão sem lendária, né? Porque a única lendária boa, realmente, dele é essa. Essa única lendária boa do Tibérias. As outras não prestam direito, porque é difícil de usar. Ah, a outra da chacra de ricochete não serve pra quase nada. Então, esse é o problema de diminuir a explosão. Mas poderia diminuir a explosão, poderia diminuir o dano. Eu acho que de 850 poderia passar pra... Um 800, diminuir 50. É porque não pode deixar muito fraco também, né? Porque o burst do campeão também é uma coisa bem... É o que deixa um campeão de dano forte, né? É os bursts de dano que eles dão. Então, por exemplo, a Cassie, né? A Lian. Então, é isso. A classe de dano dá esses bursts de dano. Então, não pode parar de ter. Colocar o falloff na explosão da espada. Talvez bufar a lendária do pulo e colocar a redução de CD, no caso, acerte o inimigo. Para talvez ser uma alternativa para a espada explosiva. Então, isso aqui que o Davis falou é interessante. Colocar o falloff na explosão, a gente já conversou sobre isso. E bufar a lendária do pulo. Assim, bufar a lendária do pulo e colocar a redução de CD vai virar um buck pulo também, né? Vira um buck pulo. O problema é que o Tiberius, ele não tem a redução de dano que o buck tem e nem o self-sustente que o buck tem. Então, o problema de usar essa lendária como agressividade é que você provavelmente vai morrer nesse processo. E ainda mais que você não tem controle aérea. Então, voltaria naquela coisa de ter um controle aérea melhor, né? Sendo deletado, a gente já falou sobre todos os outros campeões que a gente falou. Sobre Zin, sobre Androx, esse tipo de gente não quer jogar o jogo. Eles querem que o campeão seja deletado e não que seja balanceado. O Pedro falou aqui, tirar o recochete e dar um remoldo para ele deixar de ser furry. Então, tirar o recochete eu acho que não seria uma boa coisa porque é uma própria passiva do personagem. Se ele não tiver essa passiva, seria a passiva dele, entendeu? Então, assim, eu acho que ficaria um pouco complicado se retirasse o recochete dele. O recochete dele nem é tão ruim assim, né? É até legal porque é difícil de atirar o recochete dele e atingir alguém. Mas é até legal para você finalizar uma kill, para você fazer com que o cara não consiga se esconder atrás de uma parede. Então, o Tiberias é legal por causa disso. Mas as outras coisas são bem fortes nele e é isso que deixa ele OP, deixa ele chato, entendeu? E aqui o Ender disse trazer a antiga Vivian de volta. Isso aqui eu não entendi, a gente está falando do Tiberias e não da Vivian, né? Então, vamos só ignorar. Então, a minha opinião é o seguinte, galera. O Tiberias sim, ele está muito forte. Realmente está quebrado, ele está OP. Eu sempre bando o Tiberias quando eu estou jogando ranqueado, porque é muito chato jogar contra. Realmente o Q dele está absurdo, deveria diminuir o dano. E eu acho que diminuindo para 500 estava bom. E aumentar o controle aéreo do F dele, porque é bem ruim mesmo de usar o F dele. E eu acho que eu buffaria a ult dele. Eu buffaria a ult ou faria um rework na ult. Mas eu buffaria a ult para a ativação dela. Eu acho que a ativação dela não é tão rápida como eu gostaria de ser. Quando ele gira a espada, a animação dele girando a espada, acho que é uns 3, 2 segundos ali. Eu acho que não deveria ter isso. Deveria ser mais rápido para ativar a ult dele. Porque é uma ult mesmo de finalização, mano. Então o cara tentou correr, mano, a Maeve, por exemplo, está quase finalizando a Maeve. Aí a Maeve tem aquele negócio de, ah, vou voltar com o dash. Ela dá o dash e volta e você acaba perdendo ela. Até você ativar a ult, o seu pai já curou. Então eu acho que deveria, tipo, um segundo, mano, já ativou a ult e já vai avançando, entendeu? Porque a ult dele não é uma coisa tão forte assim. A ult dele é até balanceada, eu acho. O resto é um problema, né? O Q, o dano, o falloff da espada explosiva, né? E tudo mais. Mas é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo. Se inscreve no meu canal, que ajuda demais aqui a gente a crescer aí, beleza? Vou estar fazendo mais comentários no Paladins Brasil. Então fique esperto lá. Se você quiser aparecer aqui no vídeo, é só comentar lá que eu vou estar lendo o seu comentário. Eu não vou estar discutindo. Se você discorda na minha opinião aqui, coloca aqui nos comentários. O que você deixaria no Tibérias para balancear ele também. Pode comentar aqui nos comentários, beleza, galera? E é isso aí, fica com Deus com a base de tudo. Mito saindo aqui, um forte abraço e tchau. Tchau, 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 tchau.